Nós fizemos um cálculo de aproximadamente 135 bilhões, que é a dívida da União com municípios e estados, em torno de 33 bilhões com os municípios. Mas nós estávamos calculando em torno de 1 bilhão e meio a dívida em Belo Horizonte. Então nós certamente vamos ter que refazer este cálculo, colocando aí o processo inflacionário. É muito dinheiro. Uma dívida que a União, infelizmente, fez com o imposto que não era dela, o imposto dos estados e municípios, que é o ICMS, e não fez o repasse. Esse repasse teria que ser feito a partir de 1996. Com isso, Minas Gerais foi se endividando, já que você não arrecadava ICMS do setor principal, que é pelo menos metade do PIB, que é o setor exportador. Minério, café, carne, soja, grãos de maneira geral. Nós agora, com esta comissão terminando o trabalho, na primeira quinzena de novembro, vamos à Brasília, junto com outros governadores, municípios, fazer a entrega à comissão especial da Câmara Federal, que tem até novembro, para aprovar um projeto de lei desse ressarcimento.